Opa, ya! Pessoal, beleza? Aqui estou, o Bássio Diaz, novamente do Código de Albaia. Dessa vez, mano, estamos com mais um episódio da nossa série Classe dos Inscritos aqui no canal, só que hoje é um pouquinho diferente, na verdade. Não é bem a nossa série em si de Classe dos Inscritos, onde eu vou lá, pego a classe e teste. Vai ser, mano, a série Classe dos Inscritos misturada com a série Desafios aqui no canal, mano. Mas por que, velho? Um inscrito, o José Viveiros, aí, muito obrigado por ter me enviado. Ou não, 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 não sei se eu agradeço ou paro pra ele porque ele me deu dentro, tá ligado? Porque, mano, se ele me enviou uma classe, desafiou aqui a estar matando 15 players com ela de Strike, mano. E não é uma classe de Strike que você olha assim, pô, dá pra jogar. É uma classe de Strike? Se liga, mano. Olha essa classe de Strike aqui, galera. Simplesmente tem uma mira luneta tática 3x na Strike, tá ligado? Então, esse vai ser o desafio de hoje, mano. Misturada com a série de Classe dos Inscritos, muito obrigado por ter me enviado. Inclusive, se você quiser participar da série, é só me enviar a sua classe lá no meu Instagram, beleza? Vai estar fixado nos comentários, é só lá seguir, me mandar a sua classe. Não importa a arma que você enviar, beleza? Qualquer uma lá, você pode estar aparecendo aqui, fechou? E, mano, é isso. Esse vai ser o esquema desse vídeo. Vou estar jogando aqui com essa classe de Strike, quebra-chamas, cano leve, curto-mipo, luneta tática... Meu Deus do céu. Coroa de combate, YKM, fita, aderente e granulada. O desafio vai ser matar 15. Se não matar 15, eu perdi o desafio, tá ligado? Deixe nos comentários se você acha que eu vou conseguir estar jogando. Lembrando que vai ser na ranqueada no lendário, velho. Eu tô com 8.953 pontos, só vai ter tryhide, persistência, Mac 10 deletando, mano. Bora ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Não vou pedir pra se inscrever agora. Assista o vídeo aí no final se você curtir aí. Se você quiser, esse é o nosso, mano, que vamos fazer aí o desafio. Jogando com a Strike, como a Clássica, mano, nem sei o que dizer, mano. Vambora, vambora. Let it go, mano. Ficou a vez do mapa Summitzinho. O mapa a gente teve sorte, mano. Dá pra jogar de doido nesse mapa. Ah, não. Break agora e tem a Mac 10. Aí a gente vai ser deletado pela Mac 10. Mas, mano, lembrando também que é a primeira vez que eu jogo com a classe com a Strike depois de 3 anos. Nunca joguei essa arma aqui, mano. Eu gravei um vídeo com ela e nunca mais tive a abertura de mira. E tá pega! Caraca, moleque. Olha a velocidade dessa arma aqui. Toma. Vambora, filho. Novo meta. Mano, vou ir por baixo? Não vou ir pela passarela. Com você, irmão. Bora. Nossa, olha essa mira, mano. Meu Deus do céu. É uma sniper, filho. Ficar aqui em cima. Pula. Vem. Calma. Vai pra lá em 3. Mas não é possível. Oxe, o cara não pulou. Bora dar um avançado por aqui, ó. Oxe. O que é isso? Matei, boa. Cara aqui. Vem. O de vida, o de vida. Pega. Vem não, filho. Ninguém me viu. Nossa, 3 horas pra cair. Caraca, eu tô matando. Tá longe. Corre, 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 corre. Me salva, me salva, me salva. Bora na calma, bora na calma. Os caras estão triage, velho. Toma nas costas. Mano, eu tô gostando, hein. Tô gostando, velho. Pensei que ia ser pior. Vai, carrinho. Caraca, as ideias, mano. Ah, roubaram muito a minha kill, velho. Que isso, moleque. Roubaram muito a minha kill, parceiro. Caralho, eu vou carregar. É 3 horas pra... Toma. Vem também, não. Esconde, esconde. Calma, 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 calma. Ninguém me viu. Nossa, 4 horas pra carregar, velho. Não show em mim, não, filho. Pô, time, segura. Agora dá uma avançada por aqui, ó. Acabou, bota. Amanhã acaba de carregar, galera. Amanhã acaba de carregar. Vai, vizinho pra nós. Tamo bem. Tamo com quantos kills? Tamo com 7 kills em primeiro lugar. Vaza, parceiro. Não, não, não. Ela é só mais de perto. Vem aqui 10 também, né, mano? Ela é só mais de perto. Tem que dominar, tem que dominar, time. Bora ver, ó. Oxi. Nossa senhora. O cara veio da Naina, filho. Da Naina. Mano, eu vou chegar que nem um ninja agora. Boa. Nunca critiquei, time. Putz, mano. Que arma é essa? Ah, é, civil. Por isso que o cara me deu um tiro e eu morri, mano. De longe não vai, de longe não vai. Boa. Mano, tem que todo mundo junto nesse ponto, é time. Cara, não consegui entrar. Uou. Que isso? O cara passou livremente aqui do lado nosso. Tem que entrar, tem que entrar. Putz, não dá, mano. Eu tenho que chegar perto dos caras pra tá matando, velho. Calma. 3, 2, 1. Puxa aí. Puxa. Matei. Boa. Trocou atenção. Cadê os caras? Errou, né? Boa, boa, boa. Joguei muito, joguei muito. Aqui, tá aqui. Vai fora, parceiro. Mano, cadê meu time? Ah, tá, eu tô no próximo, tô no próximo. Não critiquei. Boa, nasce aqui. Pera aí, explodiu. Boa, perseguiu. Ah, explodiu não, mano. Não, 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 não. Calma, ele tá aqui já. Pasa, vulto. Bora, alizinha. Você. Nossa, seu bar me desou aqui. Tô no ponto, tô no ponto. Deixa eu cuidar, né? Vai fora. Mata. Meu Deus do céu. Mano, é muita gente, velho. Eu pensei que meu time tava no ponto. Eu vou com três aqui, velho. Falta doce. Pô, time é treze ponto aí, mano. Lancei. Um de vida. Boa, cachorro. Salva muito. Segura, segura. Mantém. Mantém assim. Que isso, vulto. Não morre, não. Parabéns. Vou ir próximo, cara, mano. Vou cuidar a pasta. Tô até focado, galera. Tô até focado. Não, não tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui também. Dei a volta à toa. Tô chegando, chegando, time. Uou. Foi um. Trovejei. Foi dois. Boa. Caraca, o que tá acontecendo aqui, velho? Aqui. Vem. Ah, aí trolou, mano. Que isso. Cara, eu dei trezentos cílios no cara. Não morreu, velho. Vou e passo. Aquele cara de AK-17. Tá deletando. Matei, 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 matei. Não, 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 não. Vai lá, Leninzinho, vai lá. Costa. Dois, costa, dois, costa. Foi um, foi dois. Boa. Ih, vem junto então, filho. Vem de mão dada. Aqui. Boa. Vai carrinho. Vai carrinho. Putz, que cara assortudo, velho. Tem que ruxar. Vem. Avança. Temper. Ele errou a primeira temper. E acertou a segunda. Boa vizinho. Boa regueira. Avança. Boa BG, BoBG. Pra cá não. Volta a nossa. Tá em cima, tá em cima. Parece que esse helicóptero é nosso, na verdade. É nosso. Finalmente. Foi um. Caracolza. Quase matei. Que isso, luta. Boa aí, não. Boa, segura, segura, segura. Boa, aliazinho. Primeira vez que eu fico feliz com os caras usando persistência. Eu vou ir no próximo já, filho. Que isso? Que isso, cara? O cara não morreu, mano. Aí trolou, pô. Caraca, tem que estar muito colado no cara pra estar matando, velho. Muito, muito, muito. Não dá, não dá, não dá, não dá. O tio vai ter que avançar junto comigo, velho. Impossível eu entrar sozinho ali. Impossível. GG deles. Ah, não, mano. O tio não avançou o ponto, velho. Caraca, GG, GG. Já vai próximo, já vai próximo. Ih, não vai ter tempo de chegar. Nem ferrando. Mano, eu vou confiar no time. Eu vou ir próximo. É fora. Fude vida. Entra próximo, entra próximo. Boa, 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 boa. Ah, não for no próximo, mano. Até caiu o cabo, velho. Mas GG, velho. Desafio cumprido. Consegui, mano. Voltei cá, pelo amor de Deus. Eu vou mostrar quantos que eu fiz, mano. Deixa eu ver. Acho que eu ganhei até ponto. Não é possível. Até ponto eu ganhei, eu acho. Deixa eu ver. Ah, não mostrou. Fiquei em MVP. 24, base 16. Fiquei positivo. 41 segundos de ponto. Caraca, joguei muito. Fiz novo meta. Mano, abertura de mirada. Eu estava visado também. O problema dela é que ele tinha que estar colado para estar matando, tá ligado? Se o cara estava um pouquinho mais longe, ele tinha que dar 300 mil tiros para matar ele. Mas, mano. Consegui, hein? Consegui. Desafio você aí a jogar uma partida com essa classe aqui. Gravar uma partezinha ali ou só postar o print que você jogou com ela. Marca lá no Instagram. Arroba. Eu duvido que alguém tenha coragem de fazer isso. Na ranqueada ainda. Duvido. Quanto a persistência, mano. Só acho que o Higuero está de persistência no nosso time. Mas GG, meu parceiro. GG. Mano, vamos mais uma partida? Bora mais uma partida, velho? Eu ia finalizar o vídeo aqui, mas vamos mais uma partida. Vamos mais uma. Tá, pega, mano. Crossfire é sacanagem. Cara, o Crossfire é sacanagem, velho. Vou ter que ficar no BG, mano. Único jeito. Vou ter que ficar no BG. Caraca, vai ser muito difícil jogar agora. Fora. Boa. Vem. Que isso? Não, não, não. Nossa, Mac 10. Mac, o cara nem olhou pra mim, pô. Só atirou. Só atirou. Boa, meu tio tá dominando pelo jeito. E olha lá. Olha o cara, olha o cara. Isso. Vem fora. Puta nossa. Quer sniper, parceiro? Hum, fui deletado. Eu já tenho que avançar próximo, mano? Porque se eu não conseguir entrar antes dos... Pronto. Se eu não conseguir entrar antes dos caras, eu não consegui entrar mais. Bora, Rafael. Tô com você, irmão. Vaza. Tu não é o BG, tu não é o BG. Oxi! Que isso, moleque? O rei da granada, mano. Aquele cara é o rei da granada, pô. Meu Deus, que granada o cara toca em mim ali, velho. Entrei. Larga, mano. Larga que você camper. Só pra assustar, só pra assustar. Bom, ficar no BG, galera. Ficar no BG. Ok, ok. Pera aqui. Vou achar? Ah, passei um cara ali. Ih, saiu do ponto. Oxi. Fica aqui. Outra granada. Que isso? Os caras são muito bons na granada. Vai fora. Um tiro, um tiro morto. Já vai no próximo, já, gente. Vai no próximo. Vai no próximo. O cara ali, o cara ali. Calma. Mano, eu tô até focado aqui, galera. Tô até focado, velho. Vão ter que ganhar essa partida aqui no BG. Nem vi de onde. Nem vi de onde. Nossa senhora. O cara cravado em mim, filho. Ih, nossa, tá aí. Matei. Cara lá, lá. Cima o campeão. Agora eu não passo mais. Ih, nossa aqui. Só aqui. Vaza. Poder nossa. Ah, madura, madura, madura. Quase matei, mano. Quase. Matei ele, matei ele, time. Tinha chegado outro cara ali também. Tem que manter, tem que manter, time. Aqui. Foi. Foi próximo, foi próxima. Já vem comigo, já vem comigo, time. Confia. Vem pra onde? Tô aqui já, filho. Quero ver alguém passar, mano. Quero ver. Vaza, mano. Ih, cachorro, cachorro, cachorro. Eu. Ué. Acabou a bala. Acabou a bala. Puta que pariu. Cara de katana em pleno no 2022, velho. 300 cachorros. Ih, virou canil. Putz, virou canil o jogo. Persistência, calma. No oferta de persistência. Toro BG, troo BG. Deixa eu ficar aqui no canto. Pira o alvo ali, matei na granada. Toma ali, pisada. A vingança, filho. Não. Caraca, os caras estão caravados, galera. Estão caravados. Vou dar cara aqui, amor. Ih, mataram. Tô aqui, tô aqui. Tô com 12 kills, mano. Tão bem. Só tem que venha alguém comigo aqui no ponto, porque eu não confio muito não, velho. Ó. Pra longe. A gente não vai ganhar nessa. Não vai ganhar nessa. Baira, meu kill. Vem. Tô no próximo, hein. Não, não, não. Sai. Tinha dois, tinha dois. Ou não, tinha um. Oxi. Caraca, tem um cara só. Pera aqui, pera aqui. Nossa, roubaram muito, roubaram muito. Vai pro próximo. Tá geral do outro lado do mapa. Tá geral. Mano, vou cravar. Vou cravar aqui, ó. Granadinha, prepare. Vou no hardpoint, que ninguém dominou. Vai subir. Cadê você, time? O que é eu? Foi um. Acabou a bola já. Foi. Foi dois. Vai cair. Deixa o carrinho, deixa o carrinho aí. Acachou. Ninguém foi comigo ponto, mano. Falta um ponto, time. Um ponto. Vamos perder. Puta aqui, peraí. Vou ter que achar com tudo. Não dá, não dá. Feio. Tem que confiar no time. Vai, time. Boa, velho. Sempre duvido, porque hardpoint é assim. Você perdeu o último pontinho ali, os caras conseguem entrar no ponto, dominar totalmente e já avançar para o próximo. E ganhar o jogo, tá ligado? É bizarro hardpoint. Mas consegui, mano. Espero que você tenha curtido o vídeo diferenciado aqui no canal. Um pouquinho mais descontraído. Se você curtiu esse vídeo aqui, como eu disse, é algo mais descontraído e tal. Você vai curtir o resto do conteúdo, porque é dicas, treinamentos, melhores classes, lives também tem uns todos os dias. Então, você vai curtir. Mano, é isso. Muito obrigado, Javiveiros, aí, por ter me enviado essa classe, um pouquinho diferenciada aqui. Se vocês quiserem mais esse estilo de vídeo aqui, fazendo classes diferenciadas ali dos inscritos, comente pra mim. Me manda também lá no Instagram, beleza? E é isso, mano. Espero que você tenha curtido. Deixa essa tela aqui, ó. Deixa eu ver o que eu fiz. Fiz 14 kills. E é isso. Falou. Fui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, mano. Tchau.